Vem aí, o segundo Festival Clave da Música Sertaneja. É dia 18 de outubro, a partir das 13 horas. Entrada, 1 kg de alimento não perecível. Premiação, R$ 4.500,00 em prêmios. Inscrições limitadas. Ligue 018-99773-6399. Falar com o amigo Clave. Local, Chacra, Jeito Caipira, em Cândido Mota. Você é o nosso convidado.